A lenda conta a história de um jovem guerreiro indígena e uma bela índia de uma tribo rival. Apesar das rivalidades entre seus povos, os dois se apaixonaram profundamente e decidiram viver juntos, desafiando as barreiras impostas por suas comunidades. Conforme a história avança, o casal enfrenta uma série de desafios e obstáculos. No entanto, a tragédia atinge quando ambos são capturados por seus próprios povos e separados à força. A índia é forçada a se casar com um membro de sua tribo, enquanto o guerreiro é condenado à solidão. Desesperado para reencontrar seu amor, o guerreiro busca a ajuda de uma pajé, uma mulher sábia com conhecimentos místicos. A pajé revela um segredo mágico. Ele deve saltar de uma colina alta e se transformará em um pássaro que voará sobre o rio em busca de sua amada. O guerreiro segue o conselho da pajé e salta da colina. Ele se transforma em um pássaro que sobrevoa o rio, finalmente encontrando sua amada nas margens do rio das Antas. Porém, ele não pode retornar à sua forma humana e permanece como um pássaro, cantando tristemente pelo rio. O choro do pássaro é comparado ao som das Antas Choronas, originando assim o nome do rio. A lenda do rio das Antas é uma narrativa poética e melancólica que reflete a tristeza da separação e do amor não realizado. O canto do pássaro solitário é considerado um lamento eterno, simbolizando a profunda tristeza e a impossibilidade de reunião. A lenda do rio das Antas é uma narrativa poética. Tchau, tchau.